Um cidadão foi preso pela polícia militar logo após praticar um furto na casa da própria prima. É mole? Pode rodar. O Tiago Rodrigues dos Santos, de 27 anos, foi preso em flagrante após furtar uma residência no Jardim Paraíso, de onde levou vários pares de tênis e também roupas. A vítima é a prima do criminoso e, desconfiada, passou o endereço dele aos policiais da 4ª CIA, que foram até a casa do suspeito na Vila Portuguesa. Lá eles encontraram todos os pertences. Tiago já possui diversas passagens pela polícia e, por conta do seu comportamento abusado, o preso vem sendo ameaçado de morte por outros bandidos, como contou o marido da vítima. Ele já é uma pessoa bem problemática. Está roubando vários lugares e tem várias pessoas já querendo assassinar ele. Então, por causa disso daí, eu fiquei sabendo agora, cheguei em casa, fui levar minha esposa embora e várias pessoas falaram, olha, tem várias pessoas que estão querendo fazer a cabeça dele, por causa disso aí. Tiago, você furtou realmente a casa da tua prima? Chegou lá, disse que não achou os objetos e aí, pelas características que os vizinhos passaram para ela, ela já tinha certeza que era você. Deu a letra para os policiais, os policiais foram na tua casa e encontraram os objetos furtados. Você teve capacidade de furtar a casa de um parente, rapaz? Os policiais, ao saberem dessa informação, que ela teria um primo, usuário de entorpecentes e que poderia ser o autor, os policiais deslocaram-se até ali na Vila Portuguesa, fizeram um contato na casa e dentro da casa encontraram tênis, roupas, enfim, diversos objetos da casa da vítima. Imediatamente ele, para ele, inclusive ele foi encontrado e dada a voz de prisão, já confessou o crime que havia praticado e por isso foi encaminhado à delegacia, autuado em flagrante e agora vai responder preso por esse crime que praticou. Autuado em flagrante, deve ficar um tempinho, alguns dias na cadeia, né? O cara afogado, abusado, é a maldita droga.